Existe um grande equívoco, na minha opinião, com relação ao uso dos portais, que a gente usa os portais hoje da mesma maneira que a gente usa desde 1990 e pouco, quando eles começaram a substituir os classificados. Muita gente ainda insiste em ver os portais como classificados de imóveis, e muitos portais ainda insistem em se posicionar como classificados, sendo que não é isso. A maneira de você ficar sabendo sobre os imóveis está muito mais democrática. Você tem as mídias sociais, você tem um tráfego direto para o seu site, você tem uma série de coisas que você pode fazer que você não depende do tráfego dos portais. Aí talvez você me pergunte, bom, então eu não preciso de portal? Precisa. Por um seguinte motivo, por uma seguinte razão. Como marqueteiro falando, como profissional de marketing, existem mídias de início de jornada e mídias de final de jornada. O que seriam mídias de início de jornada? Mídias onde você sugere para as pessoas que estão iniciando o processo de busca se ficar sabendo sobre imóvel, Instagram, Facebook, as redes sociais. O cara não entra no Instagram para ver um anúncio de imóvel, ele entra para ver fotos dos amigos, da família e ó, tem um imóvel. Às vezes ele nem está no momento efetivamente de fechar, mas entra em contato. O que acontece com esse cara? Demora muito a converter. Esse é um ponto. Você tem mídias de fim de jornada que é o quê? É quando o cara está quase convertendo, ele quer tomar segurança da decisão. Esse cara, às vezes, já gerou o lead no teu site, às vezes ele já está falando com você, ele já tem todas as informações, é um lead quente, qualificado para você, só que esse cara vai no portal imobiliário. Por quê? Porque ele quer saber se o preço que ele está pagando está compatível ou não está compatível. Ele quer comparar as opções que ele tem para fechar um bom negócio. E aí é fundamental estar nos portais para no momento da decisão você não deixar de aparecer para esse cara. O portal imobiliário, ele não é só a geração do lead. Ele é uma ferramenta comparativa que é assim que o cliente está usando. Só que muita gente está esperando que o portal imobiliário seja só um veículo que entrega lead. Então, fica a dica aí. Na minha opinião, é importante. O peso que você vai dar para isso dentro da sua estratégia de marketing? Depende. Talvez você não precise botar tanto dinheiro igual você botava há 10 anos atrás. Mas estar lá é fundamental, é importante. E aí, avaliar qual portal. O que funciona aqui nos Jardins, nem sempre é o que funciona em Florianópolis. O que funciona em Brasília é diferente do de Fortaleza. Então, é entender qual que as pessoas estão indo, mas para tomar decisão e ter segurança na etapa final. E aí, avaliar qual portal.